Vamos sair pra tomar roubar Afogar as mágoas e o saco de agar Uma suíte para poder relaxar Cama redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser moça Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacar de uva como o sânio inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacar de uva como o sânio inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacar de uva como o sânio inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Você e o seu amor, você também Eu também vou namorar Vamos sair pra tomar roubar Afogar as mágoas e depois se embriagar Uma suíte para poder relaxar Cama redonda pra poder namorar Porque essa noite vai ser moça Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacar de uva como o sânio inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacar de uva como o sânio inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacar de uva como o sânio inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Você e o seu amor, você também Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacar de uva como o sânio inteiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacar de uva como o sânio inteiro Puxa. Puxa. Uma besta dessa tá dizendo que não senta. Não me engana não que a curra vai ficar mais jenta. Que ela deixa a bunda lenta. Deixa a bunda lenta, só fica a bunda lenta. Desce com a bunda lenta e ela deixa a bunda lenta. Vai com a bunda lenta, só fica a bunda lenta. Vai com a bunda lenta. E as candelas não ganham, todo o movimento como ela faz E as candelas não ganham, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce que a bunda lenta Só fica a bunda lenta, é que ela vai com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, desce que a bunda lenta Só fica a bunda lenta Uma besta dessa tá dizendo que não senta Não me engana não que a porra vai ficar nojenta É que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, só fica a bunda lenta Desce que a bunda lenta, é que ela deixa a bunda lenta Vai com a bunda lenta, só fica a bunda lenta Vai com a bunda lenta, o movimento como ela faz E as candelas não ganham, todo o movimento como ela faz E as candelas não ganham, é que ela deixa a bunda lenta Deixa a bunda lenta, desce que a bunda lenta Só fica a bunda lenta, é que ela vai com a bunda lenta Vai com a bunda lenta, desce que a bunda lenta Só fica a bunda lenta A CIDADE NO BRASIL